E aí pessoal, beleza? Hunters Alpha na área! Bora saber quais são os melhores Glitz funcionando no momento? Bora lá então pessoal! Você tem algumas opções de Glitz funcionando nesse momento solo de duplicar carros, por enquanto o único que está funcionando é o Glitz duplicar de luxo. Se você não sabe duplicar o de luxo, eu vou deixar o vídeo completo, é esse que eu tô mostrando para vocês agora, mas eu vou deixar o vídeo completo para vocês na descrição desse vídeo aqui. E eu vou deixar também em comentários fixos. Eu tô passando o Glitz para vocês aí rapidamente numa alta velocidade, mas o Glitz é relativamente fácil. Relativamente fácil porque tem a parte difícil do Glitz, que é a parte que você precisa ter um modo de mira diferente e é um momento que você, quando entrar no Limbo, vai precisar clicar na seção de algum amigo seu ou alguém que seja na comunidade Hunters Clan ou qualquer outra comunidade, jogando online acima de cinco minutos, com um modo de mira diferente do seu. E você precisa fazer isso toda vez que você morrer, até você chegar lá na boate que está no Limbo. Outro Glitz que está funcionando, esse sim vale muito a pena, é o Glitz do golpe final do Ato 2. Caso você tenha esse golpe, você pode ir revezando com outra pessoa que também tenha o golpe final do Ato 2 e aí em aproximadamente 10, 11 minutos, você vai ganhar um milhão de dólares e seu amigo que estiver revezando com você vai ganhar um milhão de dólares também. super fácil de fazer. Esse Glitz completo vai estar na descrição do vídeo e em comentários fixos. Aliás, todos os Glitz que eu falar aqui para vocês vão estar tanto na descrição como em comentário fixo. Esse do Ato 2, na minha opinião, é o melhor de todos, porque você não precisa vender carro, você não vai cair no limite diário de vendas. Agora, se você não tem o golpe do Ato 2, esse que nós estamos fazendo agora, você pode colocar aqui em comentários ou vai lá na comunidade HuntersClan na PSN e pede para alguém te ajudar. Depois, você pode retribuir essa ajuda. Eu costumo comentar o seguinte, primeiro ofereça ajuda, vai lá na comunidade HuntersClan, oferece ajuda e aí peça retribuição. Então, se você não tem ninguém para te ajudar, esse é o momento. Coloca em comentários, se você for do Xbox One, do PS4, do PC, de qualquer plataforma. Coloca em comentários o seu ID, a plataforma que você joga. Informa também se você tem o golpe, se você quer revezar ou se você precisa de ajuda ou até mesmo se você está oferecendo para ajudar alguém. Perfeito, pessoal? Então, aproveitem. Esse glitch é muito fácil de fazer e muito bom mesmo. Você vai ganhar, como eu disse antes, aproximadamente 1 milhão, 1 milhão e 59 mil dólares em aproximadamente 10 minutos. Super rápido, super fácil. Agora, o melhor glitch para duplicar carros do momento é o glitch aqui da cerveja dentro do complexo. Ah, mas eu não tenho o complexo. Faz o do Ato 2. Você não precisa ter nada, compra o complexo e aí começa a fazer esse glitch aqui. Ele é muito fácil, muito rápido de fazer e mais, pessoal, você pode duplicar qualquer veículo. Porém, eu recomendo sempre o Elege Retropersonalizado, porque o Elege Retropersonalizado você consegue vender as cópias com o mesmo valor do carro original. Já outros veículos, que são na maioria super, não tem valor de venda a cópia. Então, eu recomendo, se vai duplicar o super, duplique apenas uma única vez, fique com a cópia e aí venda o original. Você pode duplicar todos os carros super que você tiver. Aí você vai fazer dinheiro vendendo o original, ficando com a cópia. Lembrando, não venda mais do que 3 carros por dia, para você não cair no limite diário de vendas. Dá para duplicar o Deluxo? Dá para duplicar o Deluxo. O Deluxo é a mesma forma, você vai vender o original e ficar com a cópia. Agora, se você quiser ir vendendo as cópias, a cópia tem um valor variado que é aproximadamente 200 a 300 mil dólares. Também vale a pena. Se você quiser ficar com as cópias e vender as cópias, guarda o teu original, vai duplicando o original e depois vai vendendo as cópias. Dá para fazer também. Estes 3 Glitz, na minha opinião, são os 3 melhores Glitz no momento que dá para você fazer muito dinheiro e ficar cada vez mais rico no GTA. Para quem é iniciante e não tem nada, está começando agora, peça ajuda. Aliás, ofereça ajuda para fazer Glitz e aí peça retribuição. Retribuição no que? No ato 2. Então, tente ajudar alguém que tenha o ato 2 a fazer qualquer tipo de duplicação e peça ajuda aí. Ah, eu não consegui ninguém para fazer o ato 2? Vou colocar na descrição e também comentários fixos, Glitz para você. É Glitz mais simples para iniciante, tanto para você upar a sua conta. Vou deixar também informações de lista de captura para você conseguir subir de level enquanto você não joga o GTA. Isso mesmo, você pode combinar com um amigo e fazer os serviços de captura para upar a sua conta, ganhar muito dinheiro, subir de nível durante a noite. Basta combinar com o amigo seu e aí aquele esquema de você deixar um elástico, juntando os analógicos do seu controle e aí você e seu amigo vão fazer a mesma coisa. Não vão cair do serviço e quando você acordar de manhã vai ter upado a sua conta. Isso vale a pena para a lista de serviço que eu vou deixar para vocês também na descrição e em comentários fixos. Tá aí pessoal, essas foram as dicas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Peço que vocês deem like no vídeo, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Quer fazer parte da comunidade HuntersClan na PSN? Vai lá, tá liberado, tá aberto, entra lá, oferece ajuda, peça retribuição, ganhe muito dinheiro, ganhe muito RP. Quer participar de um dos nossos comandos? Os links dos nossos comandos na descrição do vídeo também. Beleza pessoal, se tiver cheio, aguarde toda semana tem liberação de vagas ou entre em um comando HuntersClan de Fan Club que eu vou publicar para vocês lá na comunidade HuntersClan na PSN. todos os comandos de Fan Club abertos para vocês fazerem parte do nosso time. Pessoal, eu vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês e até mais pessoal! Like no vídeo, hein? Tchau!